Música Pois é, Marcelo Batista, ótima noite a você e a todos que estão acompanhando o Bande Cidade. Infelizmente, Marcelo, mais um acidente registrado na BR-376. Dessa vez, duas pessoas acabaram morrendo e outras duas acabaram ficando feridas no trevo que dá acesso à cidade de Luanda. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, mãe e filha de 60 e 39 anos acabaram não resistindo nesse acidente e acabaram morrendo. O condutor do veículo Hyundai HB20 com placas de Santa Cruz Monte Castelo tentou acesso à BR-182, que é a BR que dá acesso à cidade de Luanda. Ele acabou cruzando a pista e bateu contra um caminhão que seguia no sentido Nova Londrina a Paranavaí. No HB20, haviam quatro pessoas, o marido, a esposa, a filha e um conhecido. Infelizmente, a mãe e a filha estavam no banco traseiro e acabaram morrendo no local. O condutor de 63 anos, marido e pai das passageiras e o passageiro do banco da frente, um homem identificado como tendo aí 40 anos de idade, foram encaminhados com lesões leves aos hospitais aqui de Nova Londrina e também da cidade de Paranavaí. O condutor do caminhão, um homem de 53 anos, saiu ileso. Ele prestou auxílio às vítimas e esclarecimento às autoridades que compareceram ali no local. No momento do acidente, a pista estava molhada, o que pode também ter contribuído um pouquinho para que esse acidente pudesse acontecer. Além da Polícia Rodoviária Federal, estiveram no local as equipes do Corpo de Bombeiros, do SAMU, da Defesa Civil, também da Polícia Civil, a Polícia Científica e o IML da cidade de Paranavaí. Mais um acidente, infelizmente, Marcelo Batista, na BR-376. Por isso que a gente sempre fala, né, Marcelo, sobre a prudência que o motorista tem que ter, principalmente na BR-376, nesse trecho entre Paranavaí e Nova Londrina, Luanda, que é um trecho que não é duplicado, né, e a gente sabe muitas vezes isso contribui também para que o motorista possa colaborar com muitas imprudências, ultrapassando em faixa contínua, ultrapassando os limites de velocidade. A orientação da Polícia Rodoviária Federal para esse trecho é cautela. Este, infelizmente, não é o primeiro acidente e não vai ser o último acidente registrado nesse trecho, aqui próximo à cidade de Paranavaí. Marcelo Batista, eu volto com você ao estúdio. Marcelo Batista, eu volto com você ao estúdio.